A água é um recurso essencial à vida, e a sua disponibilidade depende da presença e da saúde das florestas. Elas formam o que a gente chama de infraestrutura natural, que ajuda a manter a água limpa e abundante. Como, por exemplo, a Serra da Mantiqueira, que tem um papel essencial no abastecimento de água de várias regiões, inclusive a região metropolitana de São Paulo, por meio do abastecimento do sistema cantareiro. A Iniciativa Verde trabalha com projetos de compensação de emissões de carbono por meio do programa Carbon Free. A gente mensura as emissões de gás de efeito estufa de uma atividade, de uma empresa, de um produto, de um evento, e compensa essas emissões com o restauro de floresta nativa na região da Serra da Mantiqueira, especialmente no município de Extrema, em parceria com o projeto Conservador das Águas. O município de Extrema iniciou, em 2005, o primeiro projeto brasileiro de pagamento por serviços ambientais, o projeto Conservador das Águas, e fomos evoluindo ao longo do tempo, com parcerias com a iniciativa privada, com o governo federal, o governo de Minas Gerais. Isso fez com que o projeto de Extrema fizesse sentido para a Iniciativa Verde, porque a gente entendeu que ali tinha um projeto robusto. Ao invés de chegar em uma região sem ter conhecimento do que estava acontecendo, e sem um parceiro estratégico como o Conservador das Águas e a Prefeitura de Extrema. A Caixa Seguradora foi a primeira seguradora a fazer compensação das emissões de gás de efeito estufa. Então foi assim, além de a gente ser pioneiro, foi uma experiência muito positiva de ter trabalhado com a Iniciativa Verde, e realmente concretizar o impacto positivo que a gente queria dar. Quando a Leroy também passou a entender a sua parte de responsabilidade na parte de meio ambiente, viu a necessidade de começar a trabalhar a parte de compensação de gás de efeito estufa. Por exemplo, eu tenho cerâmica que vem lá do sul. Eu tenho loja onde eu pego uma cerâmica do sul e mando para o nordeste. Então olha o impacto disso. Conheci também, através do pessoal da Iniciativa Verde, a possibilidade da gente fazer, da pessoa física fazer as suas compensações, ser carbon-free também. E imediatamente comecei a fazer parte desse movimento e até hoje faço minhas compensações. E é uma grande satisfação poder saber que a gente pode realmente ir um pouquinho além. O trabalho da Iniciativa Verde vai muito nesse sentido, de articular atores e promover um trabalho em rede também. Nós precisamos da ampla participação da sociedade. Então, a iniciativa privada, o terceiro setor, trazer as universidades, conhecimentos, pesquisas científicas, fazer essa interface entre o setor produtivo e as organizações não governamentais que trabalham diretamente com esse objetivo. Então essa parceria é fundamental, porque ela justamente é um apoio que nós não temos dentro da empresa e que também não faz sentido ter dentro da empresa. A gente não precisa mais de evidência, a questão já é concreta. O relatório do Fórum Econômico Mundial desse ano, dos 10 riscos globais para negócios, sete deles dizem respeito à questão ambiental. Entre elas, a falha na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Hoje, 27% dos consumidores dão preferência para consumir um produto de uma empresa sustentável. Então não há como negar que o problema não existe. E eu acho que as pessoas estão se sensibilizando para começar a fazer alguma coisa. Nesse meio, a gente não deve concorrer, a gente deve cooperar. Então a gente deve cada vez mais se unir, criar mais recursos, viabilizar mais alternativas para que realmente se concretizem esses projetos e façam a diferença. A gente procura fazer esse papel de quem oferece a possibilidade de financiar um projeto desse tipo. A gente vai atrás de projetos que sejam importantes e relevantes e apresenta esses projetos para que empresas e pessoas físicas possam patrociná-lo e contribuir para esse objetivo maior, que é o restauro de florestas nativas no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Amém.